A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se você não consegue, eu vou impedir o Hulk. Preciso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E não vai identificar. Troca. Pelo visto, eu vou ter que botar a mão na massa. Se concentra, Khan. Você consegue sempre. Por favor, ative os sistemas principais. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Para de enrolar, Kamala. Hora de mexer nos interruptores. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é isso aqui? Tão bem estilosos, galera. Nem pensa. Jarvis? Agora é só achar o Hulk e dar-o fora. O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente. Tem algo de errado com você. Algo diferente. Aí está ele. É um pé dentro de você, não é? É a culpa que ele sente. Tem algo de errado com você. Tem algo de errado com você. Tem algo de errado com você. Tem algo de errado. Tem algo de errado com você. Não se livrou do Benar e nem se uniu a ele. Agora está preso no meio do cara. Tem algo de errado com você. Algo diferente. É um Benar dentro de você, não é? E a culpa que me sente. Ah, aí está ele. Isso está ficando divertido. Ah, aí está ele. Ah, aí está ele. Não se livrou do Benar e nem se uniu a ele. Agora está preso no melhor caminho. Um gorila infracional. Talvez nem chegue a ser um... É uma palavra gentil demais para uma coisa grotesca como você. Achei as plantas do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Não posso esperar para que ela esteja aqui. Está subjeto. O poder daqui foi onde eu evoluí. Especialmente. Já estou com a gente e ninguém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é?